Agentes da saúde, representantes da ONG e Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com a AIDS fizeram durante toda a tarde de hoje um trabalho de conscientização sobre a transmissão do vírus HIV. Esse dia é um dia de a gente alertar a população que a AIDS ainda é uma doença que não tem cura, é uma doença que ainda, a única forma de prevenir é usar o preservativo. Estamos aqui hoje no primeiro de dezembro, que foi um dia instituído de luta contra a AIDS. Todos os dias é uma luta mesmo da gente poder estar, das pessoas que convivem, estar enfrentando o preconceito e das que não tem, estar usando o preservativo para que não se contamine. Nós já temos uma semana que nós estamos sempre nas escolas, dando palestras, tem as empresas. É um trabalho durante anos, hoje nós estamos só concretizando o que é uma ampliação maior. Este ano a campanha do Dia Mundial do HIV tem como público principal os jovens entre 18 e 24 anos. Além da distribuição de preservativos, as pessoas que passaram pela Praça Tobal Vilela no centro de Uberlândia puderam fazer exames de hepatite C, receber orientações de como se prevenir da AIDS e ainda assistir a um show com músicas da década de 80. É um trabalho que não deve parar por aqui, tem que ser feito todo dia. Dia a dia tem que ser feito, porque é muito importante, principalmente para os jovens que ainda estão muito desinformados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.